Uma eleição acirrada, uma eleição difícil, muitas regras diferentes para essa eleição, principalmente na questão de número de candidatos por partido, isso é uma situação nova, então assim, muito difícil, mas a gente chega aqui com um sentimento de dever cumprido, a reeleição veio, não é diferente, é porque trabalhamos muito, o vereador subtenente de Sinclair Santarém, ele teve um trabalho ininterrupto durante os quatro anos, não escolhemos uma pasta somente, trabalhamos em todas as áreas, seja infraestrutura, com obras, enfim, trabalhamos na saúde, conseguimos muitas emendas para a saúde através de nossos entes, de parlamentares a nível estadual e federal, nós trabalhamos na segurança pública, com reforma, uma reforma geral do nosso quartel da polícia militar aqui, com mais viaturas, com condições melhores para os nossos policiais militares, enfim, então fomos para os assentamentos, para os distritos, conseguimos muitas vitórias de infraestrutura para a área rural e vamos continuar com todo esse trabalho, vamos detectar onde possivelmente podemos ter falhado, porque existem as falhas, não tem como, mas a gente buscar sempre o que? Crescer ainda mais, elevar ainda mais o nome do município de Canarana, o nome da instituição Câmara Municipal de Canarana e a partir daí a gente elevar ainda mais o nosso nível de entrega para o município, para os munícipes. É isso que a gente promete, é muito trabalho, a gente já está aí, já estamos com um projeto importante que é uma promessa de campanha minha particularmente e que a gente levou essa situação para o nosso prefeito eleito, Vilcinho, juntamente com a vice-prefeita Madeleine. Então, a partir do ano que vem, isso já vai estar rodando dentro do município aqui, para a gente estar buscando informações. Agora eu vou fazer uma visita técnica numa guarda municipal num outro estado, para a gente estar buscando entender melhor isso e trazer esse grande projeto aqui para o município, que é a guarda municipal aqui para Canarana. E a partir do ano que vem, um novo gestor? Com certeza, uma vitória acirrada, vence a democracia, vence a vontade maior do povo canaranense e parabenizar todos os candidatos, parabenizar também a doutora Cláudia, assim como o professor Gilmar. Foi uma campanha acirrada, foi uma campanha que foi voto a voto. E é isso, eu acho que a gente, vendo isso acontecer, a gente percebe que a democracia é o que vale. Eu tenho certeza que o Vilcinho, mas a Madeleine, que foram os escolhidos, não temos dúvidas de que vão fazer um bom trabalho, até pelo histórico que tem dentro do município. E a gente vai seguir aqui, os apoiando dentro do possível, assessorando, que são as, na verdade, as determinações que vêm da Constituição para com o vereador, que é assessorar, é legislar, representar os anseios do povo. Então, a gente vai estar cumprindo a regra, todas as nossas funções e eu tenho certeza que junto com o próximo prefeito eleito, com a vice-prefeita, faremos um bom trabalho para o melhor para Canarana. Obrigado. Obrigado.